A rota de A rota de Napoleão finaliza na cidade de Grenoble, no coração dos Alpes franceses. Vambora para a França, Grenoble! O Aventuras está em Grenoble, uma cidade francesa encravada nos Alpes. Chegamos aqui de bicicleta pela rota de Napoleão. Um circuito de gran turismo que sai de Golfo-Juan, passa por Cannes, Castellane, Visille e Grenoble. Foram nove dias de um pedal suado. Já Napoleão cavalgou por seis dias apenas, a caminho de Paris, liderando suas tropas para reconquistar o seu império, depois de fugir do primeiro exílio. Foi o período dos cem dias, até ele ser derrotado na Batalha de Waterloo contra os ingleses. Grenoble é um altiplano a 300 metros de altitude, rodeado pelas montanhas dos Alpes. Os cidadãos circulam a pé, de bicicleta, em carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas, numa boa. Nunca vi nada tão democrático. É um exemplo de equilíbrio nos investimentos de infraestrutura pública. Tem até um bonde, o único motorizado no centro. Todo mundo tem que ter acesso às coisas essenciais, lógico, independente da sua condição. E a sociedade tem que entender isso e tem que trabalhar para que isso aconteça. Porque se você for limitar o uso de recursos às atividades que dão lucro, que vão poder se pagar, você vai ter que, por exemplo, de cara em São Paulo, em qualquer cidade brasileira, você terá que fechar 30% das linhas de ônibus que existem, porque elas não dão lucro. A velocidade desses bondes é compatível com a velocidade urbana, não mais do que 20 km por hora. E tem fluidez, funciona. Não precisa mais do que isso. Precisa é andar. E aí É a piazza deliciosa de Grenovia com a sua catedral. Depois de um passeio pela cidade, agora nós vamos conhecê-la do alto. Vamos de teleférico até o forte da Bastilha. Esse é o rio Iserre, que batiza toda essa região. E o dia está nublado, sem cores. Em 1875, já havia um sistema de cabo que levava as pessoas para o alto do morro. O teleférico atual é de 1934 e vence 260 metros de desnível. O forte é de 1848 e hoje abriga o Museu das Tropas de Montanha. É por isso que hoje temos essa fortificação que não foi mais atacada e que podemos aproveitar passando ou observando a panorâmica. Grenoble tem uma universidade desde 1339 e hoje é um importante centro universitário. São 60 mil estudantes, um terço da população urbana. A Grande Grenoble abriga 500 mil pessoas. A região tem mais de 300 quilômetros de ciclovias. Além disso, o trânsito partilhado é bastante respeitado. Embora as ciclovias tenham apenas 10 anos, a opção pela valorização do ser humano é bem anterior. Foi uma decisão política calcada em um modelo que valoriza o cidadão. A cidade é para as pessoas. Em São Paulo, até houve esse debate. Foi uma discussão de 10 anos. Ali perdemos o foco no cidadão e passamos a valorizar o carro como o rei das ruas. E isso catapultou as divisões sociais. Nos anos 50, a opção solidificou-se. O espaço urbano para carros é insustentável. Investimentos para todos em uma sociedade depende do quanto ela é democrática. Nós temos um sistema viário que é público, que custa muito dinheiro para construir. E quem é que se apropria desse sistema? Quem é que consegue usá-lo? Não é um uso equitativo. É um uso de quem tem poder, de quem tem força e quem tem dinheiro para comprar um automóvel grande e circular um sistema viário em uma cidade usando 50 metros quadrados. Por que os outros não podem usar 50 metros quadrados? Ou por que essa pessoa pode usar 50 metros quadrados? Negando o espaço que os pedestres precisam, inclusive os cadeirantes, que os ciclistas precisam. Ou seja, há uma enorme iniquidade nessa distribuição do espaço. Ou seja, o nosso espaço é distribuído e apropriado pelo conceito errado que a gente está propondo, que é o conceito liberal. Usa quem tiver força e quem tiver dinheiro. Os outros que se acomodem no espaço que sobrar. Isso é um absurdo. A gente tem que inverter isso. Para circular 25 ou 30 por hora, você vai precisar de 50 metros quadrados. Muito mais do que o tamanho físico do carro. E não se esqueça que tem uma pessoa só lá dentro em geral. Agora, se estiver correndo em uma avenida expressa, por exemplo, precisa mais. Você vai precisar de 100 metros quadrados. Então, na verdade, quando você, como cidadão brasileiro, de país em desenvolvimento, tem dinheiro para comprar um automóvel, você tira da garagem, põe na rua e anda, você está dizendo, olha, saiam na frente, eu preciso de 50 metros só para mim. E ninguém me interrompa. Na verdade, é isso que você está fazendo. E veja que isso é uma coisa que as pessoas nunca pensam. Se você for andar a pé, você vai usar um metro quadrado. Bicicleta um pouco mais, dois metros, dois metros e meio. De ônibus, por exemplo, com 30 pessoas dentro do ônibus, cada uma está usando um metro só. Ou seja, é uma diferença extraordinária de consumo desse bem público que foi pago pela sociedade. E que os políticos, usando essa retórica desonesta e aética, querem dizer que o investimento em sistema aviário é democrático, porque será usado igualmente por todos. É uma mentira. Outro reflexo da desigualdade nas ruas é a velocidade permitida para se manejar um automóvel. O agradável de se pedalar na Europa é a baixa velocidade dos carros. Os seres vivos nas ruas não se estressam. Portanto, abaixar a velocidade dos carros nas ruas é a primeira e mais importante missão para se melhorar a qualidade de vida em nossas cidades. A proposta não é extinguir os carros, e sim diminuir sensivelmente a dependência que temos destes. E isso só vem com infraestrutura urbana para todos e prioridade ao transporte público. Ah, vai fazer uma avenida nova em São Paulo? Tudo bem. Primeiro, onde está o espaço do pedestre com qualidade e segurança? Está aqui. Esse é o espaço? Reserva. Fecha. Aqui ninguém entra, é só do pedestre. Onde está o espaço da bicicleta circular com segurança? Esse aqui e esse aqui. Agora, as faixas de ônibus. Onde é que entram as faixas de ônibus? Para que ele se cure, para todo mundo que quiser andar de ônibus tenha qualidade. Ok, fez tudo isso? O que sobrou para o automóvel? Tudo bem, sobrou isso aqui. Tudo bem. Deixa o automóvel circular em uma velocidade de 50 por hora, porque ele é muito grande. Ele pode atropelar alguém. Esse é o conceito de equidade. Nós fazemos exatamente o contrário. E você já sabe, não é? Está com pressa? Deixa o carro em casa. E vá de bike. Tchau. 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 Tchau.